Fala pessoal, tudo bem? Maravilha, né? Pessoal, no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês o uso agressivo do Yaris. O que é isso? É quando a gente pega os nossos carros e faz uma curta distância com ele. Eu moro aqui, né? Moro aqui na Lagoa, no bairro da zona sul do Rio de Janeiro. Para você que está chegando agora aqui no canal, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Vamos juntos. O 2021 só está começando e um caminho longo pela frente aí nesse nosso contato, nessa nossa parceria. Sejam sempre muito bem-vindos. Então, eu moro aqui na zona sul do Rio de Janeiro e vou a um compromisso no supermercado Presunique, né? Fazer umas compras e daqui até lá são aproximadamente 3 quilômetros, entre 3 e 4 quilômetros. No final do vídeo eu vou mostrar para vocês. Então, eu recomendo a vocês a sempre usarem constantemente o carro de vocês, mas evitarem esse tipo de uso agressivo. É complicado, diminui aí o componente, a vida útil dos componentes do carro, o consumo é alto, né? Pode ser que obrigue a você que está me assistindo, que tem um carro, independentemente da motorização, do ano, do combustível que você costuma usar, enfim, da manutenção que você faz, obrigue você a antecipar as revisões periódicas do seu carro. É complicado, tá bom? E aproveitando também, eu gostaria de mandar alguns abraços aqui, porque, vez ou outra, um amigo, um amigo nosso aqui do canal pede abraço. Às vezes, não é que eu me esqueça, né? Tem uma pauta de vídeos, né? Então, eu não poderia agora deixar de mandar esses abraços aqui, tá? Eu prometo e compro, às vezes demora. Então, o primeiro abraço que eu gostaria de mandar para o meu amigo Cláudio Gomes. Cláudio, um abraço para você. Você pediu para eu falar sobre os faróis, mostrar os faróis do Yaris à noite, né? Como é que funciona, já que eu optei em colocar luzes brancas só no interior do carro, não optei em colocar mais em lugar nenhum do carro. Então, eu coloquei aqui no interior do carro e no porta-malas. A visibilidade realmente aumenta bastante, é muito legal, tá? Nossos amigos aí que vão na LM, que moram aqui no Rio, próximo do Rio, vão na LM, acessórios exclusivos. Fazer esse serviço por indicação minha. Eu agradeço a confiança, o pessoal da LM é um parceirão meu aqui do canal. E sempre chegando lá, eu falo, olha, eu vim através do canal do Fernando, que com certeza vai rolar um desconto. Então, Cláudio Gomes, um abraço para você, meu amigo. Marcel Oliveira, Marcel, um abraço para você. Um abraço aí para a turma toda aí da ilha, tá? É um prazer sempre aí falar com você, meu amigo. Estamos juntos, não poderia deixar de te mandar um abraço. Um seguidor antigo aqui do canal, muito carinhoso. Marcel, um abraço para você. Pastor Hélder, pastora Márcia, filha Melissa, todos de São Bernardo do Campo, né, evangélicos? Um abraço para você, meu amigo pastor Hélder, pastora Márcia, para sua filha Melissa, né, pastor? Muito obrigado pelo carinho, pela audiência. Um abraço a todos vocês de São Bernardo do Campo, São Paulo, porque o canal ele abrange o Brasil todo, inclusive o YouTube me indica que eu tenho audiência na Espanha, na Argentina, em Portugal. São alguns países aí também que o YouTube me indica que a rapaziada assiste e eu fico muito feliz com isso. Então, para vocês também, um forte abraço. E agora, um abraço para 25 pessoas, pessoal. São todos aqueles que comentaram no meu vídeo, fizeram algum comentário, e todos carinhosos, meu, muito obrigado, no vídeo que eu postei aqui, se você não assistiu, dá uma assistida, em relação ao meu agradecimento dos 3 mil inscritos. Então, muito obrigado aí pelo carinho e eu vou falar o nome de cada um de vocês. Marcos Matias, Vinícius Felipe, V. Filipe, Cícero Justiniano, Cristiano Moretti, Carlos Eduardo Mascarello, Marcos Honorato, Alex Santana, André Morato, Angra Rassen, meu amigo Michel, Michel, um abraço. GTS na pista, hein, Michel? Luciano Milhomens, Maurício Badim, Pedro Paulo, Marcelo Joaquim, Ulisse Silva, Jordano Matos, Marlos Rodrigos Lopes, Marlos é um dos primeiros aqui no canal, hein? Rodrigo Mariano, Marcos Luiz Alves, Cláudio Gomes, Emididio Carlos, esse que não vale nada, o meu grande amigo Emididio, o que falou que o Yaris não tem sal nenhum, mas vai continuar acompanhando aqui no canal. Um abraço, Emididio. TecWeb, meu amigo Rafael, pessoal, TecWeb tem aqui um canal no YouTube, acessa aí que é um canal de muita qualidade. Eu sou inscrito com muita honra e ele também é inscrito aqui no canal, a gente se conhece aí desde o início dos nossos canais e é muito legal. Rafael, sucesso aí, muito obrigado pelo carinho. Marcos Araújo, Marcão, sempre comentando, um assinante antigo aqui do canal, um abraço, Marcos. Roberto Ribeiro, Breno Silva, André Gustavo, meu amigo André Gustavo de Pernambuco, mandou aí um... rapaz, o que ele mandou para mim? Foi um bolo, esqueci agora o nome do bolo que ele me mandou, maravilhoso pelo correio. André, um abração para você, está no meu Instagram. Pessoal, meu Instagram é Fernando Otávio RJ, acessa lá que a gente vai sempre trocar aí um bate-papo aí pelo direct. Eu tiro minhas dúvidas com vocês, vocês tiram comigo e o André está lá comigo, firme e forte. Edivan Souza, Fabrício Guenter e Fabiane Souza da Silva. Senti falta do Ulisses. Ah não, Ulisses Silva comentou, né, Ulisses? Obrigado, não briga comigo não, está aqui, ó. Ulisses Silva, ele costuma dizer o seguinte, Fernando, quando o canal era pedra sobre pedra, você estava construindo a primeira pedrinha, o primeiro tijolo, eu estava no canal. E é verdade, tinha alguns aqui muito antigos, o Ulisses foi um dos primeiros a entrar aqui no canal. Muito legal. Então gostaria de mandar um abraço a cada um de vocês, muito obrigado pelo carinho, vamos juntos. O Iara está com 1.726 quilômetros e nesse vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês o uso agressivo com a companhia de todos vocês, que é sempre muito legal, tá bom? Então me acompanhe nesse vídeo e lembre-se, evitem constantemente o uso agressivo do carro só em pequenas distâncias. Ah, vou levar meu filho à escola, minha filha à escola, eu vou ao trabalho, volto, vou ali na padaria, volto como eu hoje, vou no supermercado e volto. Evitem isso de uma forma constante. A máquina, ela tem que funcionar, mas tem que funcionar em longas distâncias, tem que funcionar de uma maneira que está no protocolo aí da mecânica, da tecnologia, porque senão o carro pode vir realmente apresentar problemas, independentemente do carro que for, do combustível que for e da maneira com que você faz a sua manutenção. Tá bom? Então me acompanhe, espero que vocês gostem, já já a gente vai voltar a se falar. Vamos nessa. Pessoal, então estou aqui, estou indo a um compromisso no supermercado Prezonique, vamos ver qual a distância. É entre 3 e 4 quilômetros, tá? O carro ficou ligado um tempinho, desde a hora que eu liguei e bati um papo inicial nesse vídeo com vocês até agora, mas com certeza o motor ainda não está na sua temperatura ideal, tá ok? Essas curtas distâncias realmente são problemáticas para a mecânica do carro, para os componentes eletrônicos, borrachas, né? Então, se você tem o hábito, como eu, não necessariamente por hobby, né? Eu sou robista, mas o hábito por zelo mesmo, por preocupação, por cuidados com o seu carro, de estar sempre lavando, cuidando, lubrificando, fazendo todos os trabalhos estéticos no seu carro, fazendo as manutenções em dia, ok, mas se você, meu amigo, minha amiga, que está assistindo esse vídeo, você não tem esse hábito, fique ligado nessas curtas distâncias de uma forma constante, porque isso vai realmente, pode, não, com certeza, né, pessoal? Se você discorda, coloca aí nos comentários, mas com certeza vai diminuir o tempo de vida útil de todas as peças, de todos os componentes e você vai ter que sempre antecipar aí a revisão do seu carro, que basicamente hoje, praticamente todas as montadoras, são de, é 10 quilômetros, 10 quilômetros, é 10 mil quilômetros ou um ano o que vier primeiro, ok? Então é isso, pessoal, acompanha aqui, tá? É um vídeo aí agregador, eu gosto muito de assistir aqui no YouTube esse tipo de vídeo, é difícil encontrar e uma coisa que eu sempre falo para vocês, né? Toda vez que eu procurar um assunto no YouTube que eu não encontrar, eu vou colocar aqui no canal a pauta, porque eu acho que a gente tem a obrigação, né? Eu como youtuber aqui, enfim, como parceiro de vocês aqui no YouTube, eu me sinto na obrigação de estar sempre agregando valor, né? Fiquei muito feliz há pouco tempo aí com a demanda de duas pessoas, uma senhora e o senhor que tem problema de coluna e com o vídeo do Polo, um vídeo antigo em que eu mostrei a ergonomia do Polo usando a almofada lombar que eu uso até hoje da Perfecto, eles me agradeceram muito, isso resolveu o problema, inclusive o senhor estava pensando até em não ter mais carro e com a minha ajuda do vídeo ele efetivamente resolveu isso, minimizou, né? Que pelo menos quando ele dirige não dói. Então está aqui, estou em Botafogo em frente ao cemitério São João Batista, né? E vamos ver aqui quanto, estou chegando aqui no meu destino, aqui tem uma concessionária Renault, tá? Os carros da Renault são muito bons, mas está precisando realmente dar uma melhorada nesse portfólio deles, melhorar aí a tecnologia. Está vindo o Duster novo aí, motor turbo, Duster não, o Captor com motor turbo e a gente espera aí que realmente o carro venha para dar uma alavancada nessa marca que eu já tive um Renault realmente maravilhosa. Então está aqui, ó, o cemitério São João Batista e eu cheguei aqui no Presunique, tá? Eu falei para vocês que entre 3 e 4 quilômetros, ou seja, continua a minha saga aqui no canal, eu não entendo absolutamente nada de distância. 3 ou 4 quilômetros, nada. 1 quilômetro e 600 metros. É inacreditável, pessoal, é impressionante como eu chuto errado as distâncias que eu vou percorrer no início dos vídeos, quando eu faço esse tipo de vídeo para vocês. Então estou aqui chegando, acendimento automático dos faróis, acendeu, tá? Esse carro aqui é na versão XS, tem esse acendimento automático. Estou descendo aqui o estacionamento do Presunique, ok? 1 quilômetro e 700 metros. Vamos lá. Deixa eu pegar aqui o ticket de estacionamento. Pressionei o botão. Tirei. O XS aqui é a função um toque nos vidros, tá? Então vamos lá. 1 quilômetro e 700 metros. Então, pessoal, chegando aqui ao fim esse vídeo, tá? Espero que vocês tenham gostado. Um vídeo rápido, um vídeo didático, um vídeo agregador. E eu gosto muito, repetindo para vocês, de passar essa minha experiência para vocês. Porque, como eu sempre falo para vocês, eu tenho um carro desde os 18, estou com 55 anos. Fiz agora aniversário no dia 5 de fevereiro, no mês de fevereiro. E estou mais velhinho. Então eu tenho muita experiência trocando de carro em média a cada dois anos. Gosto de carro. Gosto da estética automotiva. Procuro ler, me formar, estudar. Mas, como eu sempre falo também, não sou especialista. Então está aqui. Deixa eu acender a luz para que vocês tenham uma visibilidade melhor. Então está aqui. O vídeo está chegando ao seu final. Eu fiz aqui 1 quilômetro. Deixa eu botar o óculos. Já vou mostrar para vocês o consumo. Então, da minha casa até essa vaga aqui, onde eu gosto de parar aqui no Presunique, são 1 quilômetro e 800 metros. Agora, eu vou desligar o carro e vamos ver o consumo que o carro fez. Lembrando que o carro está na gasolina DT Clean da Ipiranga. Ok? Então vamos ver aqui. Vamos lá. Parei o carro. Ele estava no modo drive. Start e stop. Ok? Vamos lá. Rodei por aqui. Rodei 1,700 metros. Tempo percorrido 24 minutos. Pessoal, 24 minutos. Por quê? Desde o início aí que eu liguei o carro. Preparei o setup. Fiz aí o início desse vídeo para vocês. Agora, olha o consumo do carro, pessoal. 3,2 quilômetros na gasolina fez por litro. Quer dizer, não dá, né? Então, realmente, eu espero que esse vídeo aí traga pelo menos uma reflexão para vocês. O meu amigo Ricardo Santos, de São Paulo. Ricardo, um abraço. Ele fala, Fernando, eu tenho realmente esse problema, porque eu tenho uma rotina de vida em que eu ando em poucas quilometrais, de uma forma quase que diária. Trabalho, enfim, minha rotina aí de família. Mas eu tenho a consciência, o Ricardo falando para mim, né? Ricardo, um abração para você, hein? Que não tem jeito. Quer dizer, a minha rotina é essa e não tem jeito. Então, eu procuro sempre cuidar do carro e fazer as manutenções em dia, porque é para evitar algum tipo de problema. Ele tem um carro da Ford, né? Um Fiesta da Ford. Está pensando em vender, está vendo aí, pensando em comprar aí um carro da Hyundai, né? Que é o HB20S. Se a gente tem conversado muito pelo Instagram, já trocamos o WhatsApp. Realmente, essa amizade que eu faço com alguns de vocês é muito legal. Espero fazer com todos vocês. Então, pessoal, é isso, tá? Terminando o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Para você que não é inscrito no canal, se inscreva. Para você que gostou desse conteúdo, mesmo achando o vídeo chato, né? Deixe o seu like, ative o sininho de notificação, porque em 2021 muitos outros vídeos virão e a gente vai estar sempre aqui trocando essa experiência, tá bom? Então, é isso, pessoal. Reflitam sobre a pauta desse vídeo, cuide do carro de vocês e vamos juntos, porque a luta continua. Então, é isso. Mais um vídeo para vocês. Forte abraço e até o próximo vídeo.